Eu vi que tem Vídeo novo Daquele Deathloop Jogo Pession Vamos dar uma olhada nessa porra Vamos parar aqui o Frank Sinatra Ah, então eles receberam Um vídeo grátis Que a gente vai roubar Vamos postar no canal também Roubado, do Ariel Acho que o Ariel não vai se importar não Vou explicar pro Ariel o que é o Deathloop O Fallout Ele é o Skyrim É a sobra do Skyrim Ou o Skyrim é a sobra do Fallout Eu não sei Muito bem, qual é a ordem Acho que o Skyrim é a sobra do Fallout O Fallout ficou 3D primeiro E o Deathloop Ariel, que eu não serei É a sobra Do Dishonored Que já tava sobrando lá há muito tempo E a Bethesda falou assim Pô, acho que ninguém lembra mais do Dishonored Vamos pegar ele Transformar num novo game E foi isso que eles fizeram Assim como o Doom Wolf tem a sobra do Doom É a Bethesda É aquela boa e velha Bethesda Comprada pela Microsoft E só pra dizer assim Que você falou que é um exclusivo de Playstation 5 Temporário Isso Sabe que a Bethesda Depois que foi adquirida Pelas animais Pela Caralho A Microsoft comprou a Bethesda Pra lançar exclusivo Pro Playstation temporário Que porra é essa, cara? Imagina o Tiff Como é que deve estar lá na Deep Web Pior que ele não pode nem falar Que é ruim Porque agora foi comprado Pela Microsoft, cara Continuam sendo Essa cena Que inclusive É daquele outro jogo Da Bethesda Não é Ah não Outer Worlds É a mesma cena Do início daquele game Essa parada Essa parada De reaproveitar Um cenário de um game No outro game É muito bom, né? Obsidian Isso aí A gente viu Eu vi essa apresentação Vinda pela Pela galera da Arkane Que maluco É assim, ó É o Negueba, eu acho Caralho Sensacional Olha a escorregada Que ele dá Ele vai ser exclusivo Da plataforma da Sony E depois ele vai Sair na plataforma Da Microsoft Isso mesmo Inclusive É chegar direto Ao Game Pass A gente viu Eu vi essa apresentação É vinda pela galera Da Arkane Arkane Leon E tem um nome bem difícil Aqui o diretor do jogo Não sei se é Dlingal É igual o Dishonored É ridículo Se o Aleptecos Começar a fazer Algumas perguntas Também É um Dishonored Com uma outra História, né? Na minha cabeça Parecia ser um jogo Que ele teria um foco Muito no No online Na disputa Entre o Colt E a Julianne Se não me engano Que é a personagem Que tenta matar ele A toda hora Mas, na real Não é nada disso A gente lembra Que Arkane Studios Eles fizeram duas Caralho, o Ariel Tava pensando Que o jogo era online Porra, tu tá doidão, Ariel É lógico Que essa porra Não é online Não é possível Que ele pensou Que isso fosse online Dois grandes jogos, né? O Prey Que é um dos jogos Mais recentes Que eles fizeram E o outro jogo Desqueciam agora Que eu tava falando Pelo centro O Dishonored Que pra mim É um jogo excelente O Prey também é excelente Mas o Dishonored Pra mim Tá um pouco além A franquia Dishonored É muito boa E eu vi Enquanto eles estavam jogando Prey é jogo de pecista Os pecista Caralho Não, Prey é muito sensacional Prey é sensacional Eu acho o Dishonored Bom Não, o Dishonored Eu achei bom O primeiro Eu achei bom E enjoei quando o boneco Ficou cheio de poder Falei, não Poder não Não gosto de poder Aí parei de jogar E o 2 Eu nem joguei Muito de Dishonored Eu vou explicar Não pode fazer essa porra Não pode fazer essa parada Eu tenho recebido Ariel Eu tenho recebido Muita mensagem Das pessoas Me pedindo Público Me pedindo Pra botar no lugar Do Aleptecos Aí ele comete Uma gafe Dessa Aí disfarçou Foi pegar o game Porra Brincadeira Esse Aleptecos Cara Disfarça não Aleptecos Pode crer Pode crer Muito bom Muito bom E aí Vamos desde o começo Qual que é a premissa Desse jogo O Deathloop O loop E a morte O personagem Que é o coach Ele acorda Sempre Num lugar Ele tem até o nome Do lugar aqui Que é Black Reef Ele acorda Na praia de Black Reef Ih Caralho Cês tão entendendo Cês tão conseguindo ouvir Ele acorda Sempre num lugar Ih Já ouvi isso antes Eu já ouvi isso antes No começo do jogo Ele acorda Sem saber o que tá acontecendo E aí vão aparecendo Na tela Voando Algumas coisas Que ele lê Tá ligado E aí vai Tipo assim Você já passou por aqui Não vá por lá Não faça isso Não faça aquilo Não acredite nela Não faça Sabe Começa a dar tipo Uns conselhos Cara Esses bonecos Atirando assim É ridículo O cara atira Com uma mão E dá tchau Com a outra Caralho Não dá não É ridículo Olha o Satinho Satinho é do contra Satinho é do contra Tá maneiro Tá maneiro Tá maneiro Aonde Satinho Onde que tá maneiro Cara Ele tem um objetivo O cara atirando Com uma mão só Olha lá O cara atirou Essa bazuca Da onde Cara Essa é a bazuca Ariel Que isso cara Puta merda Aí matou O SMzinho Eu não me lembro Uns conselhos E ele tem um objetivo Que é Olha lá Sim Eu não me lembro Se não foi até mesmo Nos jogos deles Ele tem um objetivo Que é matar os oito visionários Que são oito inimigos Oito alvos No período Que ele tá Vivo E aí se ele morre O que que essas pessoas Tão fazendo em cima Cara Mulher de vestida E é legal Que o jogo daí Cria Uma sequência dos fatos Cara A Bethesda Tem algum jogo Em terceira pessoa Ah é Ivo Enfim Por que que eles Não fazem o caralho Do jogo assim Né Porque tipo assim Qualquer história É aceitável Quando o jogo É decente Né Hoje em dia Você perde um jogo Você perde uma história Maneira Por causa de um jogo Merda Você perde uma história Aceitável Fala Pô a história Eu quero ver o que que é Ah pode ser que seja ruim Pode ser que seja boa Mas quando você tem Um gameplay assim Com o boneco correndo assim E dando tiro Enquanto dá tchau Ao mesmo tempo Você não quer nem jogar Cara Olha lá O maluco é um drone Então meio que a morte Fazia parte Da narrativa Porque Não teria como ele avançar Aí ele pega Então não é um roguelike Ele é um Ele tem muito Do conceito do roguelike Porque ele tem muita coisa Que você vai acabar avançando E Aí tem muito Do conceito do roguelike Puta que pariu É Construindo Que vai melhorando O personagem Mas as suas armas Essas coisas todas Você vai perder Entendeu Se você resetar Se você morreu E aí Onde que entra A parada da Juliane Ela tá lá Pra te atrapalhar E ela pode ser Um jogador Ou pode ser uma I Ela é um inimigo Ela é um inimigo normal Só que ela comunica com ele Várias vezes E ela faz parte Da narrativa do jogo Então Ela é um dos Componentes do jogo Mas o jogo tem um Feeling muito mais De single player Do que de multiplayer Na real Essa opção Que você tem de jogar Como alguém Sendo a Juliane É legal pra caramba Mas não é O core Tá ligado? Calma aí Deixa eu ver Vai ter uma Juliane Ali dentro Que vai ser uma outra pessoa Que vai poder te matar É isso? Sensacional a ideia Mas a princípio O que eu imagino Que vai acontecer É que pode ser aleatório Caralho Essa escorregada É muito pica Você põe lá Pra procurar uma partida E você vai parar Dentro de um mundo De um dos gols Tá ligado? E aí você Alguém que deixou habilitado A Juliane online Caralho Que jogo dispensável Eu não sei Deve ser possível escolher Você jogando online ou não E aí o que é legal É que eu percebi assim É que você tem que matar Os oito visionários Numa única run Então se você Morreu Ele vai resetar também As vidas deles Mas o mais legal de tudo Na minha opinião É o gameplay A jogabilidade Que esses caras Conseguiram fazer Com o Caralho Essa porra Tá virando uma tendência Maluco Caralho Essa porra é tendência Cara Olha Próxima EA Um jogo que ninguém pediu Ninguém vai jogar Pois é O cara Eu escrevi o Dishonored De novo E o Prey Ela tá toda ali Dentro do Deathloop Mas ainda um pouco Mais avançada Por conta até mesmo Da parada Dessa Olha o boneco Atirando Olha o boneco Atirando O inimigo Mas ainda um pouco Mais avançada Por conta até mesmo Da parada De mexer um pouco Mais com o tempo O espaço Eles não mostraram Todas as armas Mas deu pra ver Que tem muitas armas Divertidas demais Que vão variar O seu gameplay Tá ligado E a gente E a gente Pôde ver Uma parte Da história Da narrativa Que foi onde Deu um mind blown Eu falei Caraca Mas como Tá ligado Pra quem gosta De viagem no tempo E de tempo e espaço É legal pra caramba E não pode falar Mas eu queria saber Primeira coisa Tipo assim Como que você Viu a dificuldade Do jogo Porque a gente Viu o Returnal Ser um roguelike Mas ele tem Uma dificuldadezinha Bem interessante Bem desafiadora Como que você Viu isso Se tipo Vai ser possível Claro que o jogo Não vai deixar você Terminar tudo Numa run só Mas Mais ou menos Como é que você Enxerga essa parte Da dificuldade E a outra pergunta Que eu ia fazer Eu esqueci Porra cara Tá vacilando Alepteco A parte da inteligência Artificial dos Dos adversários Ela aparece muito Com os que a gente Já viu Assim Eu senti que tem momentos Que convenientemente Você chega no cenário Pô cara Hoje em dia Eu não vejo Nenhum canal Provavelmente tem E eu não vejo Mas que faça isso Que que eles fazem Né Pega o jogo Destrincha o jogo Fala O que tá achando Não tem cara Porra Ariel Se tu teve acesso A essa gameplay E esse cara Pô será que você Não tem a liberdade De falar pro cara Não falar assim Cara olha só Aproveita que ainda Não saiu esse game Esse game Vai ser uma merda Eu lembrei a outra Vai Convidentemente Você chega no cenário E o inimigo tá de costas Então você tem essa facilidade No ponto onde eu vi Pode fazer parte Do que eles queriam apresentar Mas a gente tem que falar Daquilo que a gente vê Pois é Isso que eu tava vendo também Todo lugar que você chega O cara tá de costas Acho que a dificuldade maior Vai estar na Julien Ah esse aí tá de frente O Ariel Porra Ariel A dificuldade maior Vai estar na Julien Os outros personagens Eu acho que eles são Bons adversários Mas Não me pareceu difícil Uma abordagem Meio hitman De como você pode Ou não Eliminar um alvo Porque Uma vez que eu vi Ele eliminando um alvo Ele evitou o combate Corpo a corpo E ele foi muito no stealth E ele abriu um lugar no chão E matou o cara Então tipo Caralho Esse cara dançando Você vai ter muitas formas De fazer a mesma kill E aí vai Vai estar do seu jeito de jogar Você pode ser rambão Usando todos os poderes Que lembram muito Bioshock também Porque você tem um poder Com uma mão E arma com a outra Tudo isso Vai distinguir O teu gameplay Olha esse jogo aqui Com certeza Não vai aparecer no meu canal Porque rasgar dinheiro Eu já rasguei com um retorno Não vou rasgar dinheiro Com essa merda Eu senti também na apresentação Que a inteligência artificial Não é Ou não estava Das melhores Até porque Estava desligado Eu acho Esse jogo do Playstation 5 Ele não tem versão Da geração anterior Ele foi pensado Para essa geração nova E numa geração nova Eu também Por exemplo Não achei o visual excelente E eu esperaria Uma inteligência artificial Uma inteligência artificial Melhorada Mas eu não vou julgar Isso ainda E dizer Putz vai ser assim Porque a gente só A gente precisa jogar Né Ariel Você tem que fazer Que nem eu Ariel Você já tem que dar O papo antes Fala assim É uma merda Não tem como Ser o contrário O cara não vê Todo mundo de costas Então é aí E que não vai ver o cara Na lateral do olho dele Sabe Tipo Metal Gear Então tipo A gente tem que ver Como é que vai ser No jogo final Sobre os poderes A gente tem aqui Os poderes que eles mostraram Para a gente Foi o Reprise Que dá ao coach A habilidade de voltar No tempo duas vezes Quando morre Que é tipo uma vida Se você morrer Uma terceira vez O loop é reiniciado O Shift Que permite que os jogadores Se teleportem pelo ambiente Olha isso Cara A mistura de Doom Com Dishonor Caralho Meu Deus O Aether Que deixa o coach invisível Para eternalistas Lasers E mais importante Para os visionários Que são aqueles seus alvos O Havok Que absorve o dano Olha lá Acho que o cara parado O cara fica em cima Do teto ali parado E a outra mulher dançando Os jogadores descarreguem Essa energia Em uma explosão De poder épica e destrutiva Isso te lembra Um personagem de Mortal Kombat O filme Qual O Karnesis Que dá aos jogadores O poder de arremessar inimigos Por aí de maneira que quiserem Você pode jogar inimigo No seu inimigo E o Nexus Que faz uma ligação Entre os inimigos Para que eles compartilhem Do mesmo destino Olha lá O cara está Pendurado em cima De um cano E o cara está Com a arma na mão Assim Mate um Mate todos Esse é um poder bem legal Que é o que vocês estão vendo Na tela Você já começa com eles Ou você vai adquirindo Ao longo do jogo Você vai adquirindo Olha lá Matou todo mundo O cara não viu nada Você vai encontrando E vai evoluindo E aí quando você morre Pelo que eu entendi Eles não resetam Esses poderes aí O que reseta É só o seu avanço Com relação Não cara Não tem porquê Joga muito ruim É ruim É ruim Não tem conversa Já defini Ariel Depois tu passa lá No meu canal Para ver o meu review Ariel Vai ser 3 segundos De falar Não comprem esse lixo Vire Prime Lá na Twitch Para ajudar o canal Invista esse teu dinheiro Que você vai comprar No Deathloop No Prime O que você vai ter que ver O que você vai encontrar O que você vai ter que ver